Oi, eu sou a Carol Toledo e esse é o meu canal. Finalmente eu venho para trazer uma nova série pra vocês, que é contando sobre as mulheres assassinas que aparecem em Lady Killer. Se você pensa em serial killer, quem que te vem na tua mente? Talvez Jack Stripador, Charles Manson, Terry Bundy... São os serial killers, assim, digamos, mais conhecidos? E se eu te disser que as mulheres podem ser e foram e são tão cruéis quanto esses homens? Não estou aqui querendo dar palco pra nenhuma assassina ou criminosa, mas eu estou aqui para contar pra vocês tanto a história delas e por que elas se tornaram uma serial killer. Também estou aqui pra explicar pra vocês o que acontece quando a sociedade não consegue tirar o fato de uma mulher cometendo um crime, mesmo ela sendo do sexo frágil. Porque é muito difícil pra gente imaginar, sei lá, nossas mães ou nossas avós cometer um crime assim. Isso também acontecia desde antigamente, de muito tempo atrás. Foi por isso que muitas mulheres, vovós, mulheres ricas e bonitas cometeram tantos crimes e nem ao menos cogitaram a possibilidade de investigar elas. A primeira pessoa que nós iremos falar aqui nesse quadro é sobre uma mulher conhecida como a Condessa Sangrenta, que é a Elizabeth Battery. A Elizabeth Battery nasceu no dia 7 de agosto de 1560 em uma família muito rica da Hungria. Filha de Aristocratas, ela já nasceu herdando uma herança incalculável e estudou sempre nas melhores escolas e falava mais de 3 idiomas. Na família de Elizabeth existiam muitos casos de relação entre parentes, tanto que os pais mesmos da Elizabeth eram primos. E historicamente isso resultou em muitas crianças com problemas como tendência à loucura e a própria Elizabeth sofria de epilepsia quando criança. Devido à grande distância dos acontecimentos, porque ela nasceu em 1560 e nós estamos em 2020, nada na história da Elizabeth foi comprovado com fatos. Mas existem muitos estudiosos que foram a fundo, então trouxeram um pouco do que eles descobriram historicamente falando. Desde muito pequena, a Elizabeth sempre teve contato com uma grande violência, já que naquela época os escravos sofriam muito nas mãos dos seus patrões. Existe uma lenda que diz que quando a Elizabeth era apenas uma menininha, ela presenciou um escravo sendo torturado, ou seja, ele foi amarrado ao estômago de um cavalo por furto. E a Elizabeth, ao presenciar essa cena, ela simplesmente teve uma crise de riso. Além de rica e muito estudada, Elizabeth também era uma mulher muito bonita e ela chamava muito a atenção por onde ela passava. No dia 8 de maio de 1574, Elizabeth se casou com o seu primo, seguindo toda aquela tradição da família que não aconselho. Elizabeth tinha apenas 15 anos quando se casou com Ferentina Dage. E Nadage simplesmente deu de presente para Elizabeth um castelo. Com a junção dessas duas famílias ricas, eles se tornaram simplesmente o casal potência do país. Após três anos de casamento, Nadage precisou deixar Elizabeth no castelo e se juntar aos guerreiros para ir a uma batalha contra os otomanos. Enquanto isso, Elizabeth ficou controlando toda a contabilidade e organizando todos os castelos que pertenciam à sua família. Em 1591, começou a Guerra dos Treze Anos, ou a Grande Guerra, como também é conhecida. E Nadage deu a cara tapa e foi para a guerra. Ele era muito conhecido por ser sádico. Mas Nadage ficou conhecido como o Grande Cavaleiro Negro. Porque digamos que ele tinha a mania de brincar de futebol com a cabeça dos seus inimigos. Durante essa guerra, a Hungria foi ficando totalmente sem dinheiro porque ela não estava prevendo tanto tempo de guerra assim. E aí, só restou a família real pedir dinheiro emprestado para a família Bartori Nadage. O que tornou Elizabeth acima da lei. Porque agora o país devia dinheiro para ele. Devido a esse grande desencontro no tempo de Nadage na guerra, e a Elizabeth cuidando dos castelos, eles só foram ter o seu primeiro filho depois de 10 anos de casado. O que naquela época era bem estranho, mas deu tudo certo para ele. Toda vez que Nadage voltava de uma batalha, ele voltava cada vez mais imerso nesse mundo podre de sangue, de guerra. Ele voltava e ensinava coisas bem macabras para a Elizabeth. Uma coisa que ficou conhecida como chutar estrelas. Chutar estrelas nada mais era do que pegar um pedaço de papel, embebedar em óleo e amarrar entre os dedos das criadas e atiar fogo. Em 1514, um novo código legal da Hungria foi assinado. E esse código se chamava tripartitum. Esse código reduzia ainda mais os direitos dos camponeses. E dava praticamente todo o direito legal para os patrões que abusavam a cada dia mais dos escravos. E aí você pode estar se perguntando, Mas gente, já não teve um negócio de chutar estrelas e tal? Como que ninguém reparou uma coisa estranha rolando nesse castelo? Mas sim, os boatos de que alguma coisa bem estranha estava rolando naquele castelo já começava a surgir pela cidadezinha. A quantidade de vezes que os pastores eram chamados para realizar funerais no castelo era assim absurda e não tinha quem não estranhasse. Quando a Elizabeth era argumentada e perguntavam para ela por que tantas pessoas, tantas criadas estão morrendo? Ela simplesmente dizia que as suas criadas estavam morrendo de cólera ou de algum motivo misterioso. Um dia, um dos pastores que foi chamado pela milésima vez para realizar um dos funerais no castelo ele tinha que meio que abençoar um caixão que cabia pelo menos umas três pessoas. E aí ele falou, não gente, chega, já basta para mim. Ele apontou o dedo na cara da Elizabeth e falou para ela que era uma pessoa horrorosa. Nada que ela fizesse na terra seria capaz de livrá-la do inferno. A Elizabeth, obviamente, mimada do jeito que era, ficou doida da vida e só coube ao nadar de acalmar o coração do pastor. E essa foi a primeira vez que alguém disse que deveriam, de fato, exumar aqueles corpos porque haviam muitas covas rasas pelo terreno do castelo onde até alguns cachorros e lobos acabavam revirando. Como se não bastasse o Nadage incendiando essa fagulhazinha que existia de crueldade dentro da Elizabeth. Em 1601, uma nova hóspede chega ao castelo. Segundo testemunhas, Ana Narvólia era simplesmente um animal selvagem em forma de mulher. E dizem que Nadage foi responsável por ensinar a Elizabeth a torturar. Mas foi da árvólia quem ensinou a matar. Em 1604, Nadage morreu. Aos 44 anos, Elizabeth ficou viúva. Foi depois da morte de Nadage que os criados falaram que ela simplesmente ficou incontrolável. Quando a gente pensava que as crueldades que estavam rolando em torno do castelo não poderia piorar, mas quatro pessoas se juntam ao grupo de torturadores da Elizabeth. Além da Elizabeth e da Darvólia, também se juntaram a eles Ilona Jó, Dorca, Catalin e Fisco. As escolhas de quem seria a criada torturada da vez eram feitas assim de maneiras tão aleatórias que beram o bizarro. Como se alguma coisa nessa história pudesse ser ok. Se a criada errasse o ponto de crochê, já era motivo para que Elizabeth cortasse os seus dedos ou a torturasse com agulhas. Algumas testemunhas dizem que Elizabeth chegou ao ponto de arrancar um pedaço do rosto de uma criada com uma mordida porque ela estava doente demais para sair da cama. Alguns criados testemunharam na época que Elizabeth queimava os corpos com ferro ao ponto deles explodirem. Que houve uma vez que Elizabeth simplesmente enfiou o dedo na boca de uma criada e rasgou o seu rosto. Aquele pastor que tentou denunciar a Elizabeth lá no começo ele falava pela cidade que nenhum açougueiro sobre o céu era tão cruel. Quando as pessoas pararam para analisar todos os boatos que aconteciam sobre os crimes que eram feitos lá naqueles castelos as pessoas começaram a perceber que era tão errado e tão bizarro que lendas e muitas teorias foram adicionadas à história. A teoria mais bizarra e mais conhecida que perdura até hoje é de que Elizabeth se banhava com o sangue das vítimas. A história é mais ou menos assim que um dia uma criada simplesmente errou o banho da Elizabeth e ela ficou completamente irritada e deu um tapão na cara dessa criada e respingou um pouco de sangue no rosto dela. E aí quando ela foi limpar esse rosto ela percebeu que a pele onde tinha respingado sangue estava mais jovem, limpa e sem mancha. Aí ela simplesmente decidiu que todo dia, 4 horas da manhã, ela iria ficar tomando banhos de sangue. É óbvio que essa história nunca foi comprovada embora já aconteceu tanta coisa bizarra nesse castelo que olha, talvez eu até acreditaria se me falassem que é verdade. Mas não passam de boatos que agregaram a história da Condessa Sangrenta. A única coisa que foi dita com relação ao sangue das vítimas é que uma das testemunhas da época disse que a quantidade de sangue era tanta que era possível drenar o chão. O erro comum entre assassinos em série é com o tempo existe uma falta de organização e com a Elizabeth não foi diferente. Uma rotação gigantesca de criadas que entravam e não saiam do castelo os pais das cidades mais pobres começaram simplesmente a esconder as suas filhas então quando a Elizabeth saia para procurar novas criadas ela não encontrava nenhuma. Ela simplesmente teve a brilhante ideia de mexer com filhas de ricos e quis abrir uma escola de formação para meninas. Depois da morte de Nadade a relação financeira da Elizabeth foi ficando cada vez menor a família foi perdendo dinheiro e perdendo poder então a mensalidade dessa escola para meninas que ela abriu a ajudou financeiramente. Existe um grande, um enorme abismo de diferença de você mexer com criadas ela começou a mexer com filhos de magnatas, filhos de pessoas ricas da Hungria mas ela já estava numa fase assim que não ligava mais para o óbvio. E aí quando os pais das meninas simplesmente começavam a perguntar sobre as filhas ela teve a brilhante ideia de dizer que uma das meninas tinha muita inveja de todas elas que matou uma por uma e no fim se suicidou. Gente, quem que ia engolir essa história? Pelo amor de Deus! E depois de anos finalmente começaram a abrir uma investigação em cima de Elizabeth. Em 1610 começaram as investigações sobre o que estava acontecendo naqueles castelos. A partir daí choveu de testemunhas para contar que sim, era real e cada um contava uma coisa mas nenhuma era de fato uma testemunha ocular. Um dia, Turzó que era o responsável que o rei ordenou para que fizesse todas as investigações na casa da Elizabeth, foi junto com algumas pessoas para um jantar para explicar para ela o que estava acontecendo. E eles simplesmente depois de comer começaram a passar mal suspeitando que Elizabeth havia tentado envenenar ele. Obviamente eles saíram correndo de lá porque amado eles tentaram envenenar você. Um outro dia, Turzó resolve voltar rastejando com mais alguns soldados e esbarra em alguns corpos que estavam na parte de baixo do castelo. Alguns desses corpos já estavam mutilados, mas alguns ainda agonizavam com vida. Um rastro de sangue os levou até o local das torturas e eles foram pegos nos atos. Elizabeth não estava no momento do babado. Ao ser confrontada, é óbvio que Elizabeth negou todas as acusações e disse que eles faziam tudo pelas costas dela e que ela não tinha nada a ver com nada. No dia do julgamento, não ficou claro quantas pessoas Elizabeth de fato matou. Algumas pessoas que foi por volta de 35, outras por volta de 170. Uma testemunha disse que ela havia matado 650 mulheres e que ela ainda havia um caderninho escrito à mão com o nome de cada uma delas. Três das pessoas que participavam da tortura foram condenadas a penas de morte e uma delas foi condenada à prisão perpétua. Darvola já havia morrido muito tempo antes, por isso ela não foi inclusa no julgamento. A Elizabeth não foi levada a julgamento, porque Turzó era muito amigo de Nadazdi, o ex-marido falecido marido da Elizabeth e jurou em seu leito de morte que protegeria tanto a sua mulher quanto os seus filhos. E por respeito aos filhos de Elizabeth, Turzó não levou ela para julgamento, mas a condenou à prisão perpétua em sua casa. E quando a gente pensa que acabou, não acabou. Existem historiadores que estudaram muito a fundo nesse caso, porque como eu falei, a diferença de anos é gigante. E muitos deles afirmam que Elizabeth é sim inocente dos seus crimes. Alguns deles afirmam que toda essa história, esse circo, foi montado em armação por Turzó e pelo rei que devia muito dinheiro à família de Elizabeth. Mas esses argumentos não batem com alguns fatos históricos, porque vocês lembram que Elizabeth teve um filho? E esse filho herdou toda a herança da família ao completar 14 anos. Por isso, nenhum dinheiro da família estava aos cuidados da Elizabeth há muito tempo. 90% das coisas que contaram que acontecia naquele castelo é boa. Enquanto isso, vários mangás, bandas e músicas são inspiradas em torno da sexualização que fizeram da Condessa Sangrenta. Ela ficou conhecida como a Vampira Sexy. E se você procurar uma foto dela no Google, você vai encontrar logo nas primeiras, uma foto de uma mulher muito sensual, alguns até com alguns piercings nos mamilos, e deitada em uma banheira de sangue. Quando, na verdade, nunca se foi falado de nada relacionado a sexo. Como eu disse lá no começo do vídeo, sempre que uma mulher comete crimes terríveis, ela automaticamente é ligada à luxúria. Bom, essa é a primeira história que eu trouxe pra vocês da primeira serial killer que está em Lady Killers, da Dark Side. Todas as minhas fontes de buscas vão estar na descrição. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, porque, gente, ele deu um trabalhão. E é isso. Fiquem preparados para a continuação dessa série. Deixem nos comentários pra mim se vocês gostaram. E é isso. Um beijo e até a próxima.